O governo do estado inaugurou, nessa quinta-feira, a segunda expansão do Porto do Pecém. O investimento foi de R$ 772 milhões. O terminal portuário agora conta com novos equipamentos, portão de acesso, outra ponte para os pieres e também um berço de atracação. Em 2021, o terminal portuário cearense superou pela primeira vez na sua história a marca de 20 milhões de toneladas movimentadas. O feito foi destacado pelo governador Camilo Santana. O complexo portuário do Pecém tem esse posto alinado. É um dos pontos mais modernos do Brasil hoje, com custo operacional baixo, com calado natural. E ano passado bateu o recorde, ultrapassando pela primeira vez 20 milhões de toneladas de movimentação de carga. Chegamos a quase 22 milhões e meio de toneladas. Ele superando isso rápido no Pernambuco. É um porto muito mais antigo do que o do Ceará. E a estratégia é de continuarmos investindo cada vez mais. Hoje entregamos aqui a ampliação do porto. Uma nova ponte, um novo berço, um novo portão. Continuamos fazendo novos investimentos. A importância da parceria com o Porto de Roterdã. Tudo isso vem consolidando. Um porto que nasceu, foi inaugurado há 20 anos pelo governador Tasso. Foi dado continuidade pelo governador Ciro. Foi dado continuidade pelo governador Ciro. A gente deu continuidade por considerar que é um projeto estratégico de desenvolvimento do Estado do Ceará. Governador do Ceará, na época da inauguração do Porto do Pecém, Em 2002, e um dos idealizadores do projeto, o senador Tasso Gereissati esteve presente na solenidade e falou sobre a importância do equipamento para o desenvolvimento econômico do Estado. É um acontecimento extraordinário para o Estado do Ceará. Um complexo que há muitos anos eu não vim aqui e o Porto do Pecém se tornou um dos mais modernos e melhores complexos de importação, exportação, industrialização e integração comercial com o mundo do Brasil. Essa parceria com o Roterdã foi estratégica e tenho certeza que esse complexo é apenas o começo do que ele pode dar em termos de criação de emprego, de criação de riqueza para o Estado do Ceará. Além de Tasso e Camilo, participaram da inauguração, prestigiaram a inauguração, com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa, os ex-governadores do Ceará, Ciro Gomes, Cid Gomes, o senador Chiquinho Feitosa, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e os prefeitos, professor Marcelo de São Gonçalo do Amarante e Vitor Valim de Calcaia, entre outras autoridades e empresários. Além da inauguração da expansão do Porto do Pecém, o que chamou atenção foi o reencontro público do senador Tasso Gereissat com o senador Cid Gomes e o pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes. Eles foram homenageados pelo governador Camilo Santana, só que não foi o reconhecimento ao trabalho dos ex-governadores pelo Progresso do Ceará que está dando o que falar, e sim as consequências no cenário eleitoral. O jornalista Luzenor de Oliveira explica pra gente agora. Bom dia, Luzenor de Oliveira. Olá, Marcos Furlan, bom dia. Eu quero me antecipar aqui ao Bate-Papo Político para uma rápida conversa com o jornalista Beto Almeida sobre as eleições de 2022. Claro que diariamente a gente conversa sobre as eleições, mas há motivo para esse Bate-Papo Político ser antecipado. Uma cena protagonizada pelo governador Camilo Santana com a presença dos irmãos Cid Ciro Gomes e o senador Tasso Gereissat durante solenidade nesta quinta-feira de inauguração de obras no Complexo Portuário do Pecém chamou a atenção e gerou uma onda de boates e especulações no cenário pré-eleitoral. Pra você, ouvinte e internauta, um resumo bem rápido. Tasso foi eleito governador do Ceará pela primeira vez em 1986 e no primeiro ano do mandato, em 1987, escolheu Ciro Gomes para líder do governo na Assembleia Legislativa. Tasso se encantou com Ciro, o fez prefeito de Fortaleza em 1988 e em 1990 o elegeu governador. Em 1994, Ciro devolve o governo a Tasso e nos anos 90, ambos entram no cenário político nacional. De lá pra cá, foram muitas idas e vindas, muitas divergências, mas em nenhum momento conflitos que os levassem a brigas pessoais, como muitas vezes acontece na política. Agora, Ciro e Tasso, ao lado de Cid e de Camilo, no mesmo palanque, palanque administrativo, uma vez que o momento era de inauguração de uma obra do governo do Estado no Complexo Portuário do Pecém, gera, sim, Beto Almeida, especulação sobre um possível palanque eleitoral. Jornalista Beto Almeida, essa foto deu o que falar. Tasso, Ciro, Cid e Camilo estarão no mesmo palanque em 2022? Me antecipo aqui ao nosso bom dia. Vamos lá, Duziano, bom dia pra você, bom dia pros nossos ouvintes. Vamos antecipar aqui o nosso bate-papo, porque o tema merece. Essa pauta de expansão do Pecém, do Porto do Pecém, é puramente economia. Mas, claro, é uma pauta de efeitos políticos enormes e de uma simbologia maior ainda, porque ela reúne grandes lideranças do nosso Estado, que durante mais de três décadas, Duziano, deram o tom na economia, na política, no desenvolvimento do Estado do Ceará. E a pergunta que você faz, será que nós caminhamos pra ter aí uma coalizão de forças ou a retomada dessa união, desses nomes fortes na política do Ceará? Eu diria que sim, porque, veja bem, Duziano, há uma aproximação, desde a eleição passada de 2020, a eleição municipal, uma aproximação do PSDB, do grupo governista. Nós podemos esquecer que o PSDB foi o primeiro partido a apoiar, fora da coligação ali dos aliados, foi o primeiro partido a apoiar a candidatura de José Sarto. Lógico, isso já foi marcante, porque selou uma união, ou uma reencontro, vamos dizer assim, de Tasso com Ciro, principalmente, desde que houve um rompimento político, um estremecimento político, lá atrás, em 2010, quando Tasso Gereissati enfrentou a sua primeira derrota no Senado. Porque ali era aguardado exatamente o apoio dos irmãos Ferreira Gomes, que não veio, acabou sendo eleito o José Pimentel para o Senado, e o Eunício Oliveira. Então, houve esse rompimento, esse afastamento, e ele começou a ocorrer, esse movimento de aproximação, na eleição de 2020, e agora, com esse evento do PSEM, isso mostra que as articulações das forças políticas estão cada vez maior para esse pleito agora, de 2022, novamente, nessa fase pré-eleitoral. Você pergunta também o seguinte, se o PSDB pode estar nesta coalizão, nesta coligação com o PT, o próprio senador Tasso disse que entende que sim, que neste projeto de Estado, ele não considera que é um projeto de governo, existe uma afinidade de pensamento, e que ainda tem muita coisa para acontecer, mas que ele considera que é perfeitamente harmonizável que esses partidos estejam juntos. Ou seja, PDT, PT e PSDB. É algo impossível? Não, nós estamos falando de uma realidade que é localizada, que é a que restrita ao Estado do Ceará. Não quer dizer que Tasso Jirissat vá apoiar uma candidatura Lula. Não, tem muitos candidatos aí para serem trabalhados numa eleição presidencial. É importante ressaltar aqui também, eu sei que eu já estou me estendendo mais do que deveria, é quando o Cid Gomes foi indagado ontem, o senador Cid Gomes, sobre a sucessão estadual. Ele citou quatro nomes na relação do PDT. Ele disse que os critérios serão a pesquisa e, principalmente, a aceitação do nome dos aliados. É importante que se diga, Zezinho Albuquerque não foi citado entre esses pré-candidatos, que atualmente são o ex-prefeito Roberto Cláudio, a vice-governadora Isolda Sela, o deputado Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.